Com esse gráfico do beat ela encaixa, com o cavaco e o pandeiro ela encaixa, quando essa bunda começa a jogar, que vem... Ai, ai, como é que vocês estão? Tudo certo ou não? Desculpa o sumiço aí, né? Você tá intocado, o banco tá querendo tomar tudo, o carro, a casa, a moto, porque nós tá devendo, nós tá na crise, nós tá no nosso nome, é nosso, mas o banco tá na bota, então nós tá no sigilo. Desculpa o sumiço, é a correria, como é que tá? Por favor, continua vendo os vídeos, compartilhando, se inscreva no canal, compartilha aí, comenta, deixa o seu like, eu vou tá respondendo os comentários, perdão pelo sumiço, é a correria mesmo, mas e aí, como é que tá? Tá tudo certo? Hoje nós vamos falar de quem? Sobre o povo que mete o louco, ou seja, todo mundo, ou quase todo mundo, não é não? Porque os caras tão metendo o louco, as mina, o emego, tão todos metendo o louco, tiozão, tá ligado? É nóis, por quê? Tem que meter o louco, se você não meter o louco, você não arruma nada, porque todo mundo mete o louco, você entendeu? Olha pra mim, feinho, zóiudinho, narigudo, parece o Cid da Era do Gelo, ó, não dá nada, né? Mas deixa nós abrir a boca pra você ver, senão ele não desembola, né? Mete o louco, porque assim, se a pessoa veio feia, ela é indenizada, se eu fosse bonito, eu não ia falar nada aqui, ó, todo tchuk-tchuk aqui, ó, eu ia falar um atiozão, as meninas iam falar, nossa, o nego é lindo, né? Ele não é de falar muito, mas ele é um máximo, só que nós é feio, então nós tem que inventar uns negócios, né? Faz umas pirofagia, dá umas cambalhotas, conta umas piadas, nós dança, tá ligado? Nós inventa! Por isso que quando você vê alguém, ah, tá roubando a cena, tá tentando chamar atenção, querendo ser o Cidão aparecido, não é isso não, fiote! É porque o cara é feio, o cara tem que roubar a cena de alguma maneira, você tá entendendo? Por isso que às vezes você vê o cara, ah, entrou pro crime, não é, tiozão, ele só tá fazendo ali uma pose ali, muitas vezes é isso! Ah, que a menina fala, nossa, o cara é zica, tá ligado? Ou quando você vê um carro baixo, rastrando tudo, ou um cara empinando, ou um cara metido a titanzeiro, bom, daquele jeitão você fala, meu Deus, quer chamar a atenção, o cara é feio, o cara tem que roubar a cena, é nóis, tiozão, é nóis, nós é feio, mas nós temos duas impressões, a primeira é nós de boca fechada, você não dá nada, mas na hora que nós começa aqui, ó, queimar as ideias, tiozão, as meninas piram, olha pra mim, é duas impressões, a primeira mina me vê e fala, nossa, quem que é esse cara, que cara estranho, se eu estiver numa balada eu não arrumo nada, a luz piscando, eu ali, ó, parecendo um pipi, vou arrumar o que? Agora joga nóis no churrasquinho de quebrada, a hora que nós começa a queimar aqui, ó, é outras ideias, tiozão, se nós esticar o chicrete, vai até no outro dia de manhã, e a hora que nós acaba de falar, a menina fala, nossa, fiote, parece que a gente se conhece há um tempão, nego, ela já fica posada na minha, você tá me entendendo? Rapaz, as cremosas ficam loucas, tio, dependendo das ideias, as meninas meijam até guaraná, por quê? Porque as meninas gostam dos caras loucos, você entendeu? Agora você fala, não, eu vou pra igreja, planto árvore e leio o livro, se você fizer só isso, não vai arrumar nada, você pode ir pra igreja, mas você tem que ser louco, tiozão, vai pra igreja, mas leva o samarino, deixa embaixo do banco, você pode ir pra igreja, mas chega com estraladinho lá, bo-um, bo-um, as meninas vão falar, nossa, ele é meio doido, tá ligado? As meninas gostam dos caras loucos, tiozão, só que aí, em contrapartida, as meninas também tá loucas, tio, as meninas metem o louco, você troca uma ideia, a menina fala, não, nego, eu tô mó suave, de B.O., tal, eu não tô com ninguém, que nada, o contatinho das meninas tá estralando, e as meninas metem o louco, a hora que nós ficamos aqui na festinha, aqui, ó, esticando o chiclete com a mina, a hora que você vai ali buscar um negocinho pra beber, a menina vira pra outra e fala, uhuhu, Agatha, olha o nego metendo o louco, ele acha que eu caio na dele, cê é louca, beijo, gata, as meninas metem o louco em nós, e outras ideias, as meninas tá no saldo sprint, se tem um grupinho de cinco meninas, você tentou uma, não deu certo, rala, fiote, pica a mula, ó, o cara tentou uma, não deu certo, ele vai pra outra, do mesmo grupinho, as meninas trocam os prints, fiote, as meninas, que nego, olha aqui, uma mandando pra outra, olha que ele me mandou uma hora dessa, que caraca fazeste, tá ligado? Aí, tiozão, as meninas é zica, tio, as meninas tá metendo o louco, e nós também tem que meter o louco, por quê? Pra roubar a cena é desse jeito, cê entendeu? Pique no trânsito, no trânsito as meninas viram os caras ali e falam, nossa, as meninas gostam dos caras loucos, às vezes as meninas tá paradinha aqui no céu, tá duas cocotinhas, ai, aí olha do lado um cara no renoçandeiro, todo tchuk-tchuk, as meninas falam, pô, o cara, bacana, né, bonito, uns braços, e o cara, do nada vira nóis, golzinho enquadrado, raspando tudo, o som no último, tchá, 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 né, com o braço pra fora, daquele jeitão, tudo fora da leite, usou um documento vencido desde 82, e o carro vem raspando, as meninas já olham e falam, meu Deus, que cara louco, aí as meninas não dão moral, porque eu ia pra nóis e falava, cê é louco, olha aí os corcundinhas da periferia, golzinho enquadrado, não dá nada, a hora que as meninas ia pra frente, sinal vermelho, só dá aquela segurada no volante aqui, ó, uhuuu, e aí, tamo nessas carnes, as meninas iam falar, ai meu Deus, os negais é louco, porque as meninas gostam dos caras loucos, mesmo a fita na motoca, tiozão, as vezes a menina tá na garupa do cara aqui, ó, com o superman, todo tchuk-tchuk, samarino na moto, anteninha pra pegar linha de pipa, aí a menina aqui abraçadinha com o cara, toda paradinha no sinal vermelho, aí vira nóis, bopumbô, do jeito que vira, rapaz, tio, tem uns caras que já viram, já mandam grau, bopumbô, dá aquela cortada e dá aquela ralada na rabeta, a hora que para do lado, tio, a menina já fala, meu Deus, os caras é louco, o garupa já queim na contenção aqui, ó, olha pra trás, olha pra frente, olha pra trás, ele pica e passa uma visão, vai, fiote, tá suave, tá suave, porque o documentinho da moto também, tiozão, se perder, não pega mais, vai pro leilão, tiozão, do jeito que os caras daquela olhada aqui, os caras já saem, do jeito que saem, se passa, às vezes o cara nem comanda no jet, o cara não é bom no piloto, só que só o jeitão que o cara sai já rouba a cena, o cara já joga no cantinho da guia, bopumbô, sai daquele jeitinho de lado, a menina fala, meu Deus, que carinho prudente, odeio, não gosto, fiote, não gosto desses caras, não gosta, né, eu tô ligado, tiozão, aí o bagulho é o seguinte, as meninas trocam ideia uma com a outra, aí eu não sei se eu quero mais ficar com aquele nego, ai, por quê? Ele não te tratou bem, te levou flores, ele trabalha e estuda, então, olha tudo isso, agora aquele nego lá, ele mexe com o meu coração, ele é uma vida louca, ele é uma chave, tá ligado? Mano, ele é mó zica, velho, mano, que cara louco, as meninas gostam dos aventureiros, tiozão, é isso que eu tô falando, as meninas gostam dos caras que metem o louco, você quer saber quando você tá numa balada, você tá mirando a mina ali, aí você tá todo tchuc-tchuc aqui, ó, tchuc-tchuc, a mina nem te deu moral, e nisso a mina tá trocando ideia com o nego, e aí, nego, não vai vir na festa não, o nego fala, ah, vou nada, vou ficar na miúda aqui, quando der na madruga, vou botar os vintão de gasolina, não vai gastar no look, não vai gastar com a entrada do rolê, ainda vai pegar a mina mais top na saída, você duvida? Então vai, tchuc-tchuc, você não dá moral na mina, você não dá ideia na hora de sair, acabou a balada, você tá aqui na frente olhando pra mina todo tchuc-tchuc, fala, eu acho que eu vou lá, a hora que você pensa em ir lá, virou a nave monstra, tudo raspando, o mano já deu aquela reforçada no pretinho, o bagulho rouba a cena, a menina já olha e fala, ai, é o nego, a menina já vira, uhul, Agatha, é o nego, eu tô indo nessa, tá? Beijo, um abraço, o nego para o carro lá, ela já fala, o fiote, o nego fala assim, cola aí, fala com você, a menina vai, tiozão, aí você fala, vulti, mano, não deu, você perdeu, fiote, perdeu a cremosa, por quê? Você não teve atitude, mano, a mina gosta dos caras loucos, vai por mim, quer ver quando eu tinha o chevetão, então, rapaz, outro dia tá aí no meu parceiro meu a milhão, bô, eu tinha o cheveto, eu achava que era o Toretto, ó o Dominique, os bracinhos aqui, ó, andava no cheveto que eu achava que eu tava de camaro, a hora que eu vi as três meninas, eu já passei reto, engatei a ré e vinha a milhão, a menina já falou, meu Deus, acho que é um assalto, eu parei do lado e falei, aí, qual que é a fita? a menina falou, oi, eu falei, onde vocês vão? não vai ali, monta, não, não, não vai ali, monta aí que ainda vai levar no bagulho, tio, nunca vi as minas, na hora que as minas eu tô dentro do chevetão, eu andei, foi dois quarteirão, já mandei o horse, a hora que eu vi, já mandei o cavalinho de pau, eu achava que eu era o piloto, já ouvi um barulho, meu amigo falou, moleque, o que que você fez? eu falei, bom, atropelei algum senhor aí na vila, a hora que eu errei pra trás, a mina no banco de trás, ela mandou o dante no vidro, parça, que ficou tudo vermelho, a gengiva, lotado de sangue, A menina já ia me dar um murro Eu virei pra mina e falei E aí doidona, você não segurou não? É, porque a mina já falou Nossa, o cara é mais louco que eu Ela achou que eu ia ficar preocupado Eu já mostrei que eu era bem mais baile de favela que ela Eu falei, e aí doidona, você não segurou não? Você é louco, tio Vai deixar pingar sangue no carro não E o carro é filé A menina já pôs a mão na boca e falou Nossa, nego, você é zica, fiote Por quê? Porque as mina gostam dos caras loucos Eu, porque é realidade Sabe o que os moleques fazem? Comendo tereré com as mina Os caras já chegam daquele jeitão A rua da mina é aqui Os caras passam na de cima, na outra, na de lá Só na reduzida Dá dois minutinhos, os caras param Passam na frente da casa dela e param Cinco casas pra lá Os caras descem com isso aqui, ó Samarino, os caras vier milhão, tiozão Rapaz, você é louco, você é louco A menina fala Nossa, nego, o que foi, fiote? Que você chegou meio zique Por quê que você parou uma moto lá longe, nego? Aí o cara fala Você é louco, tiozão Aí, aí Nossa, você é louco A menina fala O que que foi, nego? Cara, não, não, não Você é louco, tiozão Por quê? Qual que é a fita? A fita é que o cara nem fez nada Polícia nenhuma, viu, o cara O cara tá tudo certinho Às vezes o pai dele é policial Mas ele quer mostrar pras minas Que ele é o zica Fora da lei Ele falou Você é louco, tiozão Nossa Ô, você é louco As meninas falam O que que foi? Não, ô, você é louco Depois eu falo As meninas já pegam o radinho E chamam as amigas Cola, cola no teras Bolada aqui em casa Mano, o netinho Maia tá aqui Pensa no moleque zica Ele já chegou fazendo O maior ruaça no bairro, mano Mano, ele é zica Fiote As meninas já vêm e falam Nossa, o nego é zica Por quê? Porque você já chegou Daquele jeitão As meninas acham que Você é o fora da lei, tá ligado? Ô, a menina veio ali Nas ideias comigo E falou Aí, netinho Firmeza ou não? Você é da quebrada? Tá ou sou? Você é amigo do fulano? Tá ou sou? Aí, fala pra mim, nego Ele é uma barra pesada, né? Eu falei Por quê? Não, fala aí Que eu escolhi umas fitas dele Ele é uma corre... Mano, só se for correr Correr da mãe dele Pra não apanhar Porque o moleque não é de nada Só que ele já falou pra mim Que ele é o cara, tá ligado? Mano, eu não vou queimar o cara Eu falei Não, o moleque é louco O moleque é louco A menina falou Nossa, velho Eu sabia Mano, ele é muito barra pesada Mano, ele é zica, velho Cês é amigo? Eu falei Nós é assim, ó Nós vamos andar junto Aí ela falou Meu Deus Mano, imagina vocês dois juntos Nego Nego, cê é muito zica Fiote Ai, nego Nego do céu Mano, cê é louco E o mais engraçado É como as minas trombam eu E falam As minas que eu falo aqui no vídeo Trombam eu na rua E falam Nossa, nego Tô vendo seus vídeos Mano, pior que tem umas minas Que é daquele tipo que cê fala Hein, nego Cê é zica, mano Eu conheço várias daquele estilo Eu olho pra elas e falo Tem mesmo Nego, cê Mano Aí, mano Cê é louco Ó Se você curtiu esse vídeo Deixa o seu like Se inscreva no canal Curte, comenta, compartilha Mostra os canais pros amigos Entendeu? Se você conhece alguma página Que tá divulgando o vídeo Avisa pra página entrar em contato comigo Que eu vou colocar o link Da página aqui na descrição Deixa e já agradeço Por fortalecer E é isso aí Tamo junto Segue nós lá nas redes sociais Que vai tá aí Ó, Instagram Carabaquato Tamo junto Botum, botum Daquele jeitão Sempre é nóis